Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos, amores, no vídeo de hoje eu vim gravar um vídeo super legal que é... Criança vs Adolescente! Gente, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal, que é a Bim Beatriz. E, gente, deixa o seu like, tá bom, gente? Deixa muito, muito like mesmo, explode o dedo no like. Porque agora o YouTube só está mandando vídeos se você deixar o seu like e ative o sininho, tá bom, gente? Para você não perder nenhum vídeo e receber os meus vídeos de primeira mão, tá bom, gente? Então, compartilhe com os amigos também, que isso é muito importante. Então, chega de blá-blá-blá e solta a vinheta! Vamos ao vídeo! Tchau! Não, não, não Não, 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 não Tá bom então, vou lá me arrumar Você fica aqui bonitinho Viu que eu tô louca pra brincar com a Paulinha Ai, que sono Ai, eu quero voltar bem Ai, mas eu vou ver minhas redes sociais Moça A Clara me convidando pra ir na festa de 15 anos dela Lógico que eu vou chamar a Jennifer Mandar pelo zap Jennifer, você quer ir comigo na festa de 15 anos da Clara? Ela concordou, então vou Já até pensei na minha roupa Deixa eu abrir, né, porque eu quero ir, ó Bem bonita Já arrumei a minha roupa, Lívia Deixa eu arrumar a minha caminha Porque senão minha mamãe vai me dar nada deles Pronto Já arrumei Ó, eu arrumei Eu já até pedi do short Vou pôr essa blusinha Aí, Lívia Vou pôr essa blusinha aqui, ó Super linda Com esse arquinho aqui de florzinha Vou lá me arrumar Prontinho Lívia, já estou prontinha Agora deixa eu ir lá Que eu já estou muito atrasada Pra chegar na casa da Paulinha Beijão Fica aqui bonitinha, tá bom? Te amo Fica aqui Prontinho Já arrumei a minha roupa Agora deixa eu me trocar Que já são 10 horas da noite Eu preciso chegar lá 10 e meia Deixa eu me trocar Prontinho Já estou pronta Pôs esse vestido lindo e roxo Uma blusinha por parte, né? Pra ficar mais fecho ainda E essa tiarinha de gatinho Agora vamos que já são 10 e 20 Tem que combinar com a Jeep Oi, Paulinha Tudo bem? Que legal, então, você está bem Sua mãe falou que eu te encontraria aqui no seu quarto É, então, você gostou do meu quarto? É, o seu quarto é muito bonito Qualquer dia eu te chamo pra você ir lá na minha casa Tá bom, então Tá bom? Então vamos brincar? Ah, eu quero esse brinquedo Não, Paulinha Deixa eu pegar ele Você já brinca com ele todo dia Não, mas o brinquedo é meu Não, Paulinha Para, você já brinca com ele todo dia É, eu brinco Mas eu não tenho nem tempo Me dá o meu brinquedo Ah, mas eu sei que é seu Mas deixa eu brincar Também não quero mais brincar Prefiro brincar com a Lívia do que com você Também não sou mais sua amiga Vai embora da minha casa Agora É, isso mesmo que eu vou fazer Vou embora mesmo Pra mim brincar com a Lívia Ela sabe muito bem brincar comigo Você não Não sou mais sua amiga Corta a amizade Vou cortar mesmo Não sou mais a sua amiga Tchau Tchau Te vejo na escola amanhã Mas eu nem vou falar com você Tá bom? E aí, Jennifer Essa festa tá muito legal, né? Então, menina Eu vi lá Eu vi lá o baile, né? Abaixar aqui, né? Porque pra ninguém ouvir a nossa conversa Então, na escola, né? Pois é Uhum Sei como é Ah lá, Clara Vamos lá conversar com ela Vamos lá dançar bastante Vamos então, amiga Bom, meus amores Foi esse o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Tchau, tchau Até os próximos vídeos Um beijão para todos vocês Fui Um beijão para todos vocês